E mais uma ação por parte da Polícia Judiciária Civil aqui de Pontes de Lacerda no combate ao tráfico de drogas e também a apreensão de armas aqui em nosso município. Desta vez a ação aconteceu ali no bairro Parque Santa Cruz, segundo informações uma mulher estaria traficando drogas, estaria com a moto clonada, a equipe policial se deslocou até a localidade, verificou a situação da motocicleta, que nada constou contra a motocicleta, nada de ilícito, porém ao fazer uma busca no interior da residência foi encontrada armas, munições e também um carregador de uma pistola 380. A mesma foi presa, encaminhada aqui para o CISC, depois de todo o procedimento foi arbitrado uma fiança a essa suspeita, que pagou a fiança e foi liberada. E sobre esta operação da Polícia Judiciária Civil no bairro Parque Santa Cruz, falou a nossa equipe de reportagem, a doutora Lícia Juliane, delegada da Polícia Judiciária Civil aqui de Pontes de Lacerda. Foram dois conduzidos, mas a mulher acabou assumindo a propriedade das armas e munições aí, e o companheiro dela foi ouvido aí como termo de declaração, como declarante, confirmou aí a propriedade dessas armas e acabou sendo liberada e ela está presa. Agora esse local já era conhecido ou foi colocado no mapa por agora? Não, a gente já está fazendo uma investigação, todo todo sabe que a gente faz investigação constante aí contra tráfico de drogas e posses e postes de armas de fogo aqui na cidade. Então já tinha uma investigação aí em curso e que já apontavam essa mulher como proprietária de armas de fogo, legais, irregulares e como se ela estivesse vendendo entorpecentes. Ela estava praticando a traficância aí. Inclusive a gente não sabe se ela é do comando vermelho ou se ela estava aqui, dizem, cabritando droga aí em relação ao comando vermelho. Então já tinha investigação, os investigadores já tinham essas informações dela, a gente estava já angariando informações aí, só que teve uma denúncia de que ela estaria com uma moto clonada, em posse de uma moto clonada. Então os investigadores já sabiam onde ela morava, ficaram ali em espreita perto da casa dela. Quando a avistaram, fizeram abordagem para olhar a moto. Aí olharam a moto, viram que era uma denúncia infundada aí em relação à motocicleta. Só que como tinha essa denúncia já prévia, essa investigação prévia dos investigadores aí contra ela, eles resolveram conversar com ela. E numa conversa ali informal, questionaram sobre drogas, ela disse que não tinha. E sobre armas, ela titubeou e o investigador pediu autorização para olhar a casa dela. Ela deu autorização e de pronto já encontraram as armas de fogo e um carregador de pistola 380, contendo 18 munições intactas ali. Aí já deram a voz de prisão para ela, o companheiro dela foi conduzido, mas ela assumiu a propriedade das armas. E o que a gente tem de informação também é que o companheiro dela, o que foi inclusive confirmado por ele informalmente aqui, em conversa comigo na delegacia, é que ele realmente faz prática de garimpo ilegal. Um ponto, assim, das bocas de fumo, das lojinhas que falam, é exatamente essa movimentação, essa movimentação incomum numa casa, principalmente residencial, entra e sai de pessoas que passam pouco tempo e sai, isso já é um indício bastante veemente aí da prática de traficância nesses locais. A gente já tem mapeado, assim, algumas bocas de fumo já na cidade, só que sempre aparece mais uma. Então, a gente conta com a participação da população para ajudar, auxiliar nas nossas investigações com informações. Existe o Disque Denúncia I, o 197 também da Polícia Civil, e também pode ser feita pessoalmente. Normalmente as pessoas não querem porque sabem que vão ser vistas. Então, pode ligar no 197, tem também lá no site da PJC, o local de fazer denúncia anônima. Então, a gente conta com a participação da população para nos trazer informações. Doutora, essa mulher suspeita que foi presa, ela já tinha algum antecedente criminal ou não? Não, não tem não. Era só, a gente sabe dela por conta de informações mesmo, durante investigações nossas contra o tráfico de drogas aqui na cidade. Mas passagem criminal, não. Mas ela, inclusive, o que tem de informação é que ela está, como eu disse, está cabritando droga aí na cidade. E agora, quais são os procedimentos? Ela fica presa, não fica presa? Então, como a gente não achou droga, a gente só achou as armas, eu tive que aplicar, arbitrar a fiança, porque foi só posse de arma de fogo de uso permitido. Foram duas armas espingarda calibre 22 artesanais. E eu apliquei uma fiança alta, mas ela acabou pagando. Ela e companheiros dela pagaram aí a fiança e já foram liberados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.